E que lição de moral? Por que arrumar a casa é gratificante? A essa resposta a Lulu sabe dar. Confira! E aí, minha gatinha, o que nós estamos fazendo? Arrumando as sobras aqui da mamãe. A gaveta estava meio bagunçada, né, Lulu? A minha bagunçada, a gente deu um tato! Lulu está me ajudando a dar um trato. Um tato espertinho. Está me ajudando a cuidar aqui, para ficar tudo arrumadinho. Para falar que todo mundo, a gente faz as coisas. Está ajeitado, é. Com muito respeito, a gente cuida da casa. Com muito respeito, com muito amor. A gente também gosta de cuidar da casa, né? A gente gosta de amar a nossa casa. Porque a gente sabe, né, gente? Amar uma coisa que a gente dá muito valor. Que é uma coisa especial, que nós damos muito valor. A gente ama as pessoas, porque a gente quer amar as pessoas. E a gente cuida da casa para receber as pessoas, né? Então, é uma coisa de muito amor. É, quando a gente tem amigo, a gente quer... É, quando a gente tem amigo para receber, a gente quer arrumar a casa louca, para receber o amigo. Mas a gente quer preparar sempre as comidas, as roupas. Com muito amor e com muita majestuza. A gente quer estar sempre arrumado, né, gente? É, claro. Bom dia! Bom dia! Gente, hoje foi o dia mais demorado de todos. Para dar o bom dia? Para dar o bom dia. Ai, foi, né, Lulu? Mas até que ainda está... Não são nem 10 horas. Não são nem 10 horas. Está tudo bem. Está tudo bem. E a Lulu já está... Preparada na aula de natação. Aham! Já estava na piscina, gente. Voltando à aula de natação. Voltando à aulinha de natação. Lulu teve um tempinho aí que ela pediu para ficar sem fazer, mas agora quis voltar com tudo. Com tudo. E vai aprender muitas coisas. Muitas coisas. Peixinha. Peixinha. Igual naquele dia que eu falei que eu estava... Que eu falei que eu vou de novo a peixinha. É verdade, amor. Bora lá? Bora. Então, ó. Hoje é dia. Só que está muito quente o chão. Um beijo. Um beijo. Boa aula. Boa aula. Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem. Gente, eu vou mostrar mais um gavião e mais um mergulho. Tá bom. Porque eu amo fazer essas coisas. Eu quero fazer de novo. Porque eu já fiz muitas vezes. Então, eu vou fazer de novo, gavião. Eu vou mostrar para vocês a minha bolha. A bola. Ah, então... Agora. A bolha. A bolha. Não, a primeira bolha. Primeira bolinha? Primeira bolinha. Então vai. Um. Um. Dois. Treze. Um. Dois. Treze. Tchau, 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 tchau Tchau.